A questão é a todos os portavoz PNTL, superintendente Arnaldo Araújo, relaciona o caso de agressão física que envolve o membro do Conselho de Policiamento Comunitário Ida e a coluna do membro PNTL que envolve o habitante na Ingoa e a becora temporal. Arnaldo Araújo, até tem, bem, se o caso acontece no terreno, a polícia vai fazer a situação que se submete para o processo de investigação. Lá os KPK vai fazer a situação para a comunidade. A polícia vai fazer a situação para qualquer comunidade. O KPK vai fazer a situação para a comunidade. A polícia vai fazer a situação para a polícia. A polícia vai fazer a situação para a polícia. Caso de agressão física, os membros do KPK, o inicial AKPA, mas que envolve o membro do Conselho de Policiamento Comunitário Ida e a becoração de vítima, resulta coscoleta grave no dedaungne vítima Julião dos Santos Gomes no Francisco Suárez Gomes, heledete Ihauma. Na polícia ver Clementino Maia, XMN. A polícia vai fazer a polícia, 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 Obrigado.